Olá, boa tarde a todos. Itaubaté iniciou agora um programa voltado à ressocialização de adolescentes. Para falar sobre essa iniciativa e o que deve ser feito, que eu converso agora com a Natália Silva, que é responsável aqui pela proteção social especial da cidade. Natália, o que é exatamente esse programa pós-medida, né? O que ele estabelece para esses jovens? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, o programa pós-medida é uma parceria entre o município de Itaubaté, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, com a Fundação Casa. A Fundação Casa hoje aqui em Itaubaté, ela faz o atendimento em alguns municípios da nossa região, mas hoje nós temos vários adolescentes do nosso município, hoje cumprindo medida sócio-educativa de internação dentro da fundação. O programa tem como objetivo principal diminuir o número de reincidências desses adolescentes, que aqueles empestam para que eles cometam novamente o ato infracional. Então nós vamos caminhar com eles o tempo que for necessário, não há permanência, tempo de permanência mínimo. O tempo que for necessário, durante ainda no final do cumprimento da medida, eles já vão ser incluídos neste programa e passará por todo esse processo, junto com a nossa equipe do CREAS, na construção desse projeto de vida, para a superação das questões sociais que eles estão apresentando e também para ajudá-los na inserção no mercado de trabalho, retorno à vida escolar, que muitos deles já evadiram da escola. Então, todo esse projeto para que eles possam não cometer novamente um ato infracional. E além dessa parte mais prática, voltada ao mercado de trabalho, voltada à capacitação, tem um cuidado também mais social, afetivo, tem outro tipo de suporte também psicológico, né? Exatamente. As nossas equipes dos CREAS, que são centros especializados, centros de referência especializados, ele conta com equipes multidisciplinares. Então, esse adolescente dentro do programa pós-medida, ele vai ser acompanhado não somente as questões pertinentes a ele, mas também de todo o seu núcleo familiar, ou seja, seus pais, irmãos, familiares, todos, até mesmo aqueles que já possuem companheiras, esposas, filhos. Então, todas essas questões que permeiam a vida desse adolescente que hoje está em cumprimento de medida de internação, vão ser trabalhadas nesse programa pós-medida, para que a gente consiga construir com eles uma nova realidade de vida. E agora, então, o programa já foi assinado, já está em vigor aqui no município, então já vai começar a ser ofertado para esses jovens. Hoje, nós temos alguns adolescentes em medida de internação na Fundação Casa Taubaté, e nós já vamos estar ofertando para eles, para que eles possam ser incluídos no programa pós-medida. Obrigada, Natália, pela entrevista. Então, uma iniciativa que, com certeza, vai auxiliar no caminhamento desses jovens, para ter um futuro mais positivo. A gente volta agora nos estúdios.